Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês, hoje nós vamos conhecer a história do cara que enganou o pai dele no rolo Esse carro aqui era do pai dele, vocês já vão saber essa história, então chama a vinheta E aí Adder, beleza meu querido? Top demais, corção brabo, era do papai Era do véio, e aí agora você tomou conta Eu meio que fosse e deixei do jeito O que você tem de roda aqui meu querido? 17, Wind, Tala 6 Tala 6, pneu é pequenininho, é bem isolante, mas como é Tala 6, não sofre tanto né, a borda até que fica tranquilo Fez um stretchzinho, mas não sobrou tanta borda não Dá licença meu querido Forraçãozinha de porta, vidro elétrico Pra que um monte de adesivo desse, fio? Conta pra mim Eu tinha, é que nem, esses adesivos são de marca de skate, alguns são de Banda de rock É, banda de rock, aí tem uma mistura aí Óleo, tem de tudo Fui colando aí ó, tem uns que tá até descolando já Teve uma época que tinha uma moda desse sticker bomb chamado, você lembra disso? Os caras faziam para-lama, faziam Você remete a essa época ou não? Tipo, é doideira mesmo Ah, foi doideira minha mesmo Doideira mesmo, o cara é doido lá Não tem nada que fazer mesmo hoje E essa manopla, conta dela pra gente Essa aqui é uma garrafinha da Budweiser mesmo Eu só cortei o fundo dela e revesti na manopla aqui Aí enrolei fita por dentro A fixação é só na pressão É só na pressão, se eu quiser eu puxo aqui, sai ela Daí arranca a fita e fica tranquilo Mas esse bebê não dirige Não, bebê não dirige E a polícia não fala nada da manopla desse jeito, mano? Nunca, nunca deu nada, velho Nunca, tranquilo Pararam eu uma vez já com ela, nunca deu nada Posso entrar aí? Dá licença Bom, aqui, ar quente, ar frio Painelzinho Só tem ar quente, né? O ar gelado mesmo não tem Esse é o Corso da versão mate, né? A versão mediana dele Aí não tem, só não tem ar Você trocou esse volante? O volante eu troquei, o original tá guardado em casa Ah, ele tem direção também? Tem direção, ar quente RPM ali, ele acende amarelinho? Amarelinho, que vejo Futuramente fazer umas graças aí, né? Trocar as cores, as coisas Acendeu? Aê, ó, amarelinho Amarelinho Pode crer O painelzinho tá zero do carro, né? Tá zero, bem cuidadinho Top demais E esse volante? Esse volante é uma réplica, né? Do Camaro Aí tinha um cara aqui do Sorocaba Que ele faz um precinho bom Aí fui e peguei um com ele, né? Só pra dar uma diferenciadinha Pode crer Tecidinho tudo original dos bancos? Original sim Olha lá, galera Essas bolinhas, né? Verde com vermelho Não é muito legal? É, então tá sujo já, né? Tem que fazer uma higienização mesmo, mas... Não, mas o tecido tá perfeito Olha lá, ó Zero, zero, zero Não, sensacional Olha lá, os tapetinhos Tudo, o carro tá muito... Você é zé limpinho também Não, zé limpinho Sempre trabalhei com lava rápido, né? Estética automotiva E nós gosta do bagulho limpinho Tem que tá limpo Vamos ver o cofre? Você ergueu o motor? Câmbio alguma coisa pra andar dessa altura? Mecânica É? Agregado tá original Vamos lá dar uma olhada, então Vamos dar uma olhada Cofre da criança é... O quê? Dois, três dedinhos? É, foi levantado o máximo que dava Sem cortar a longarina Entendi Aí o agregado tá original Aqui, ó Aqui dá pra gente ver a medida, ó Uns dois dedos mais ou menos, viu, galera? Tá vendo aqui, ó Pra quem não manja muito Tá chegando agora Essa peça aqui É exatamente o tamanho que subiu Entendeu? Uns dois dedinhos, hein? Aí foi feito um tranco Já alivia muito, né, cara? Já alivia bastante, velho Já dei uma vez Tava na rodovia Dei no meio da tartaruga Se tivesse batido mesmo Ia pro saco Com o motor baixo Eu tinha arregaçado o cárter Máscara negra? Máscara negra Comprei o paralelinho, né? Primeira linha Pode crer Colocou um... Ah, as anilhas, a costa Quem tem costa sabe, né? Que usa a plica E a judia, mesmo Isso aí Pra soltar é muito... Você já fez algum trampo aí Pra fazer a fixação ou não? Do aplique? É O trampo que eu fiz Eu só furei ele mesmo E eu deixo solto Por causa de... Ah, você deixa solto Eu deixo solto Que aí seis terços ele vem e volta Sim E pra descer em casa Em casa é rampa A garagem Aí o para-choque Ele dá meio uma deslocada Do lugar Daí ele volta Galera chega a colocar Cola de para-brisa Às vezes Já pensei em colocar Cola de para-brisa As coisas e fixar ele Mas só que como eu deixo a garagem Aí desce a garagem Meio torço lá Aí ele desloca um pouco Falei, vou deixar ele solto Pelo menos ele move E não trinca, né? Não quebra Fica sossegado Entendi Tem gente que faz a fixação por dentro E corta um pedaço da lata De dentro também, né? Aqui eu cortei Você cortou? Cortei, mas cortei bem pouca coisa Aqui, ó Só cortei É que antigamente eu andava de um outro Não dá pra ver direito Você cortou o que? Um tanto assim? É, meia lata que nem Aqui vai dois dedos de lata Eu cortei em metade Pode crer Aí a fixação dos parafusos As coisas é tudo original Aqui, ó Entendi E na traseira? A traseira não foi feito nada Não cortei a primeira lata Só rebati um pouquinho só Chegou até a bater um pouquinho na porta aqui, ó Mas é pouca coisa Primeira lata tá inteira ainda a traseira Entendi É, aplique eu acho que é uma das maiores dúvidas De quem tem corsa, né? Não, se você aplica aí é complicado, velho Se for baixar bem mesmo Cortar a primeira lata as coisas Aí ele fica solto ali, ó Pode crer Ele fica solto Aí tem que fixar ele Que ano que é o corsa, ó? 2010 2010 2010 E como é que foi a história do pai? Você chegou e falou Pai, passa o carro e já era, mano Não quero conversar, não Eu tinha um Celta antes Um Celta preto, quatro portas Foi a marmita de guerra Primeiro carro Macetei o carro Deixei daquele jeito Sério? Sério Aí meu pai falou, ó Eu tenho esse corsa Você me passa o Celta Eu te dou o corsa Você só volta o valor de tabela Eu falei, é, tudo bem, né? Furou os olhos do seu pai, mano? Ele queria Ele que propôs o rolo Cara, você não pode fazer isso Ele propôs o rolo Falou, ó O senhor quer o rolo Já dizia lá na Bíblia Você tem que honrar o pai e a mãe Você não pode furar os olhos do pai, cara Eu tô brincando com você, mano Tá ligado? Tá ligado que eu tô brincando? Ele foi gente boa no precinho Ele falou, ó Pega o corsa aí, ó Tá inteiro o carro Não, e pai sempre vai querer ajudar a gente, né, cara? Ele foi muito sangue mesmo É Eu, infelizmente, não tenho mais o meu, né? É Mas toda vez que eu falo alguém Amém Toda vez que eu falo com alguém Que tá falando do pai assim Eu me coloco no lugar E, poxa Né? Pai sempre quer o bem da gente, né, mano? Bom, top demais O que você tem mais aqui? Você pensa em fazer alguma coisa Ou pra você o projeto tá concluído? É, o projeto tá nem na metade ainda, velho Tá nem na metade É, meu sonho, meu sonho Vai zerar ele de 18 Vai zerar nas 18 Aí vai cortar tudo de vez Não, é pra fazer as caixas Pra fazer tudo Fazer tudo pra vir do jeito Caramba Tem que cortar a cor dele também Ah, é? Que cor que você pensa? Eu penso no vermelho Aquele vermelho que parece um vinho Da GM mesmo, sabe? Sei, que tem a Montana? É, tem na Montana Agora tá saindo nas Tracker novas Nas espinhas Ah, não É um vermelho metálico, então É, um vermelho bem doido Pode crer E esse adesivo aí? Você é assaltado? Ah, o preço do combustível, né? Ele é assaltado, galera Sabe, o preço do combustível Aí é daquele jeito, né? Que da hora, mano Bom, brincamos com os adesivos Do Sticker Bomb Sabemos qual que vai ser Os próximos passos do Corção Sabemos que você ergueu o motor E sabemos as rodas Que você tá usando E suspensão Você chapeou esse carro? Chapeado As longarinas do assoalho Metade do assoalho pra trás E o tanque Aí a frente tá com o peito de aça ainda E o agregado tá original Versão como? Lindo, lindo, lindo História era do pai, né? Carro do pai Sabe como é que é? Aquele jeito E o... Antigamente O pai era ciumento com o carro ou não? Ah, ele cuidava bem também O único pecado que teve do carro mesmo Foi nós ter levado no... No polidor lá Aí o cara filmou as caras Olha aqui, olha o jeito que o carro tá agora O que aconteceu? Ah, sei lá Eu acho que ele chegou a lixar muito o carro Que meu pai antigamente deixava Às vezes o carro de... Ah, então eu vou falar o seguinte Vamos até... Caiu umas nódias, as coisas Daí lixou muito, ó Queimou o verniz Então muito cuidado Onde a galera leva pra polir o carro, viu? Tem que tomar cuidado mesmo Isso aqui é um exemplo Do cara ter tirado muito material do carro Sim Lixou muito o verniz É, muito perigoso Tem que ser medido, né? Quanto tem Pra saber quanto que vai tirar Não é sair tacando lixa não Né? Tá real mesmo Aí o carro tá real Não, mas é liso Original, né? É uma peça original É, show de bola De resto tá liso Tá zero Aí futuramente eu pretendo mudar a cor dele mesmo É Aí show de bola Vermelhão Vermelhão Ó os dois vermelhos Aí vai combinar É, então Vamos ver Ah, moleque Tamo junto Mano, obrigado Deus abençoe Se quiser agradecer alguém Falar alguma coisa Fica bom Ah, agradeço todo mundo aí Que me conhece aí 272 da família aí É nóis Rapaziada Esse aqui foi mais um vídeo pra vocês Todo dia um conteúdo diferente Se ainda não é inscrito Se inscreve Deixa o like Eu aguardo para o próximo vídeo Tchau